Olá, aqui é o Victor Falange e vamos analisar agora o Album Muscle, Album Muscle, da Muscle Full. É um suplemento de albumina deles e é um preço bem dentro mesmo da média de albumina de mercado, R$25, R$26 a R$30 aqui, R$450 gramas, alguns vêm 500 gramas e tal, mas está ali, né? Pau a pau, todo o mesmo preço. O pessoal falando aqui na loja que entrega certinho, né? 14,5 estrelas, 100% de entrega. Aqui eu tentei abrir a tabela nutricional, mas está bem feinho, bem pequeno, então eu entrei no site oficial deles, ó. Aí aqui no site oficial eles explicam certinho. A gente tem aqui, ó, que o natural, ou seja, não tem sabor de nada, é o puro e simples, clara de ovo desidratada, albumina mesmo, a porção de 33 gramas vem com 25 de proteína e 1,6 de carbo, ou seja, está a tabela ok, é uma alta quantidade de proteína mesmo que a gente espera, porque, claro, clara do ovo desidratada não vai ter nada além de proteína, porque vai ter uns resquícios de carbo, mas ovo não tem carbo, então é só um resquício mesmo. Agora a saborizada me deixou intrigado, porque, olha, a saborizada, beleza, aumentou um pouco o carbo, diminuiu proteína, mas entrou aqui quase 5 gramas de gordura, né? E eu fui olhar a tabela nutricional aqui, os ingredientes, não tem nada clara de ovo desidratada, sucralose, ácido cítrico e aroma idêntico ao natural. Então eu não sei de onde surgiram esses 5 gramas de gordura, 4,92, né? Mas eu, particularmente, eu não compraria a saborizada, porque vem gordura, porque aumenta um pouco o carbo, apesar de ser irrelevante, mas diminui 5 gramas de proteína. Você vai falar, Vitor, mas 5 gramas também é irrelevante, mas se você multiplicar isso, fizer a proporção, em um saco, em um pacote desse, você vai estar perdendo praticamente, vamos ver aqui, vai estar perdendo praticamente duas doses. Então é relevante quando você faz o cálculo do todo, né? Então eu prefiro a natural. Ah, a natural tem um sabor ruim. Ah, paciência, nem tudo é gostoso. Albumina não é pra ser gostoso, é pra ser barato. Gostoso é whey protein, gostoso é iopró. Ó, albumina não tem jeito, clara do ovo vai ser ruim. Vai ser ruim, vai dissolver mal, vai dar gases fedido, mas é isso. O que vale é o preço, o custo-benefício. Porque, querendo ou não, com 100 conto, você compra aí, putz, quase 2 quilos de albumina, né? Então, realmente, é um custo-benefício muito bom. Vale a pena o esforço ali de fechar o olho e mandar par dentro. Por que, querendo ou não, o objetivo é atingir o total de proteínas no dia, né? Então você tem que tomar 200 gramas, tem que comer 200 gramas de proteína no dia. Se comeu 180 e faltou 20, manda 20 de albumina pra dentro, entendeu? Como se fosse remédio. Eu sou dessa opinião, né? Tem gente que não, que gosta de saborzinho, gosta de ser mais gostosinho. Eu não ligo muito pra isso. Tanto que whey protein, todos os suplementos que eu tomo, eu sempre penso no custo-benefício na tabela. Depois eu vou pensar no sabor. O sabor eu deixo como último critério na minha decisão, tá bom? Até por isso que também eu não analiso suplemento falando de sabor. Porque eu acho que sabor, além de ser relativo, cada um acha um gostoso, o outro não, é irrelevante quando a gente pensa em resultados. Esse é um canal de performance, um canal de resultados, não um canal de blogueirinho que fica experimentando o sabor de suplemento pra dizer qual é mais gostoso, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar. Aqui na descrição tem o link pra você acessar o site da Shopee, comprar essa albumina ou qualquer outro suplemento que você quiser, beleza? Vai ter acesso aí a todas as opções disponíveis no mercado. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland e vamos analisar nesse vídeo a albumina da marca CP Ovos, beleza? Então aqui a embalagem tem meio quilo, 500 gramas, e o preço tá de R$29,89. Não se assuste, tá? O preço é sempre bem mais barato que o Whey Protein, a qualidade é tão boa quanto, e a albumina só não é mais popular que o Whey Protein, porque, um, o sabor é horrível, dois, a diluição é terrível, então costuma ficar grosso no shake, e três, costuma dar muitos gases. Então esses três pontos aí acabam que faz o pessoal gastar um pouquinho mais com o Whey. Mas eu mesmo, com tempos de vacas magras, assim, querendo economizar, eu ia de albumina. Eu lembro quando eu comecei a treinar, isso, quando eu tinha 15, 16 anos, eu não tinha dinheiro, né? Então eu ia de albumina. Era albumina, 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 vamos na força, foco e fé, porque é o que tem pra hoje. Portanto é uma opção muito boa. O aminograma da albumina é ótimo, é uma proteína de alto valor biológico. É só esses três pontos que você acaba pegando mesmo, tá? Então aqui nesse caso a gente tem uma albumina que numa porção de 28 gramas entrega 24 gramas de proteína e 1 grama de carbo, ou seja, tabela impecável. E provavelmente, assim, muita gente fala, né, Vitor, tem laudo, tem laudo, mas a albumina não costuma ter falsificação, porque é um produto barato, não é um produto que vem do ovo, é um processo mais fácil. E até empresas realmente que trabalham com ovos acabam fazendo a albumina, porque eles já produzem muito ovo, então pra eles é fácil desidratar a clara do ovo e vender em pó, beleza? Então é uma opção bem bacana, que parceira até em 5 vezes de 6 reais, olha só, 5,98, então fica baratíssimo. Vamos ver as avaliações aqui, é a terceira vez que eu compro, muito bom, chegou no prazo em perfeitas condições, entrega bem rápido, o vendedor foi bem atencioso, ratos pegaram isso aqui, né, então esse caso aqui, o cara que deu azar, né, que alguém, um rato, comeu o produto dele, mas aí foi um caso específico, bem embalado, rápido, veio muito rápido, sabor agradável, farei o teste em laboratório, mas acredito ser top. Eu imagino que sim, né, porque tem 5 estrelas de 5, tem uma aqui que deu 1 estrela, vamos ver, esse aqui, demorou 3 semanas pra chegar, não recebi o produto que comprei, considerava que foi entregue, mas foi entregue hoje, vendedor muito ruim, não cheguei a receber o produto, demora muito a entrega, então essas pessoas tiveram esses problemas, mas a gente tem aqui 3 mil avaliações com 5 estrelas, então eu acho que as 3 mil avaliações com 5 estrelas, acaba valendo as 8 avaliações com 1 estrela, então acho que é questão aí de você averiguar isso, e a Shopee também protege, caso você não receba, você consegue entrar em contato com a Shopee, acredito eu, então é isso, beleza? É uma opção muito boa então, tem aqueles 3 pontos negativos que eu comentei, mas o preço tá legal, compensa bastante pra você bater o seu total de proteína diário aí, tem um link aqui na descrição pra você acessar essa albumina, você também vai ver outros suplementos aí, você pode estar adquirindo de outras marcas, pelo link você vai ter acesso a preços muito bons, entrega rápida, frete grátis, enfim, só clicar aí e realizar sua compra, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Erva & Companhia, se a gente for ver aqui logo de cara, dá pra perceber que não é em pó, que não vem em saco, vem em cápsulas, e cada cápsula vem 500 miligramas de albumina, ou seja, não faz muito sentido esse produto na aplicação que a gente tá buscando, que é ganhar massa muscular, porque, pensa comigo, uma dieta pra ganho de massa muscular, vai ter em média 2 gramas de proteína por quilo, é 1.6, 2 gramas, vai ficar nessa faixa aí, que é um padrão meio que de nutrição, pra quem pratica atividade física, né, então, assim, pensa comigo, uma pessoa de 80 quilos, 2 gramas por quilo, ela precisa comer 160 gramas de proteína por dia, então, se na dieta ela consegue 120 gramas, ela precisa suplementar 40 gramas, correto? 120 gramas da dieta, mais os 40 gramas de suplementação, dá 160 gramas que ela precisa bater por dia, agora pensa comigo, 40 gramas de albumina, 40 gramas de proteína, em cápsulas de 500 miligramas, você vai precisar tomar 80 cápsulas, 80 cápsulas por dia, é muita coisa, né, então, assim, não faz muito sentido, isso a gente tá falando de 40 gramas, né, se for 20 gramas, tomar 40 cápsulas, se for 60 gramas, como é no meu caso, na minha dieta agora, 60 gramas, você precisa de 120 cápsulas, então, você precisa tomar dois potes por dia, pra conseguir bater o quanto você precisa suplementar, então, pra mim, não, não vejo sentido em comprar albumina em cápsula, tá, é, é muito mais barato, muito mais fácil comprar em pote, em pó, né, então, é possível a gente achar na Shopee aqui, que em meio quilo de, meio quilo de, de albumina por 30 reais, em meio quilo, aí sim, meio quilo, se você tomar 20 gramas por dia, vai durar aí, 10, 20, 25 dias, né, praticamente um mês, e tá barato, aí você vai lá e compra mais sacos, a, se você comparar com whey protein, sai bem mais em conta, né, então, assim, cápsula, eu não vejo utilidade, porque tem que ser muita cápsula, cápsula vem em quase nada, 500 miligramas, então, acaba se tornando inviável, pra, pro nosso fim, que é de hipertrofia, emagrecimento, suplementação de, de proteína mesmo, tá bom? Bom, mas se você quiser, analisar outras albuminas, olhar outros suplementos alimentares, clica no link aqui na descrição, que você vai conferir aí, mais opções, dentro da Shopee, que vão ser, mais interessantes, pra você que tá buscando, bons resultados aí na academia, fechou? É isso então, qualquer dúvida é só falar, tô à disposição, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta, para mais uma análise de albumina, agora da marca Fit Ovos, tá? Uma albumina pura, 85% de proteína, show de bola, é um padrão bom de mercado, é, estão sendo vendidos, dois pacotes de 500 gramas, a 58 reais, um quilo, então, cada pacote aí, 29% de proteína, ou seja, tá dentro da média mesmo, tabela, muito boa, tá? 12 gramas de clara de ovo, né, da albumina, 10 gramas de proteína, então, uma alta, uma alta taxa, que realmente tem que ser, né, se a albumina for pura, não vai ter carbo, porque ovo, clara de ovo não tem carbo, só uns resquícios, não vai ter gordura, porque a gordura fica na gema, então, só vai ter proteína, portanto, é um produto realmente, que entrega, o que é buscado por nós, né, como aqui fala, um pacote equivale a 125 claras de ovos, então, é legal também, porque tem gente que gosta, até de fazer no fogão, uma vez eu comi já, fica meio ruimzinho, mas eu jogava no meio da salada, e eu comia ali, e batia a minha proteína, que é isso que importa, né, a gente é assim, a gente tem que bater proteína, não importa como, não importa de que jeito, né, então, aqui a gente tem esse produto, que é entregue, enfiado a partir de Jacareí, né, de São Paulo, a gente tem as avaliações, temos 150 avaliações com 5 estrelas, nenhuma avaliação com 1 estrela, e somente uma avaliação com 2 estrelas, vamos ver o motivo, muito difícil de solução, não dissolve, sabor natural é muito ruim, chega a darância, mas aí a pessoa também está de sacanagem, né, vamos combinar, nenhuma albumina se dissolve facilmente, o sabor da albumina não é bom, porque é clara de ovo, e é normal chegar a dar ânsia, assim, se você nunca tomou albumina, você tem que ter isso em mente, ok, a albumina não é gostosinha, por isso que a albumina não é mais popular que o whey, não é porque o whey seja melhor que a albumina, porque a albumina é bom pra caramba, a albumina tem proteína pra caramba, um aminograma muito bom, a albumina ela vem da clara do ovo, que é a melhor fonte de proteína que a gente tem, junto com carne, junto com leite, então, é uma fonte animal, uma fonte muito boa, portanto, não vai ser gostoso, né, até por isso, eu lembro que eu tomava albumina, quando eu não tinha dinheiro pra comprar whey, então, eu ia na força do ódio, dar gases pra caramba, não é um produto muito confortável, mas ele compensa pelo preço, R$29,50, é muito mais barato do que você comprar whey que eu tenho hoje em dia, você vai comprar um whey da Max, da Integral, tudo, você vai ver, tudo acima de R$100,00, R$130,00, R$150,00, então, compensa pela questão de valor, não pela questão de sabor ou de solução, beleza? Então, dito isso, clica no link aí na descrição, veja se a albumina é pra você, se você quer outro suplemento, você tem frete grátis aí, você também pode parcelar sem juros, enfim, só clicar, escolher seu suplemento e mandar bala, um forte abraço, bons treinos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Genatur, ou Genatur, é uma marca que produz albumina em cápsulas, será que é uma boa opção? O preço parece bem convidativo, né? Então a gente vai analisar agora se vale a pena, bora lá. A gente tá vendo aqui, que essas cápsulas de albumina, elas vêm em 500 miligramas, olha só, e, por que que isso é um ponto importante? Porque a albumina é um tipo de proteína derivada do ovo, tá? Então a albumina é uma proteína de alto valor biológico, assim como o whey protein, então é uma proteína que ajuda bastante no processo de construção muscular, quem quer realmente preservar a massa muscular, crescer, enfim, pra tudo que a proteína serve, né? A gente tem um suplemento de whey e de albumina, são ótimos. Também tem outros, caseína, proteína do bife, proteína até da ervilha, do arroz, o pessoal foi diversificando também pra atingir o público vegano. Mas a questão importante aqui, é que quando a gente faz uma dieta de proteína, é uma dieta pensando na proteína, a gente coloca, a nutrição diz que o mínimo é 0,8 grama por quilo. Então a pessoa de 100 quilos, precisa de pelo menos 80 gramas de proteína por dia, pra se manter saudável. Quando a gente falar de alguém que pratica musculação, atividade física, já tem estudos que apontam aí que o ideal é 1,6, tá? Então o ponto 6 é o dobro. Ou seja, uma pessoa que tem 100 quilos, eu tô pegando 100 quilos pra facilitar a conta, tá? Uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai precisar de 160 gramas de proteína por dia. Tem gente que gosta de 2 gramas, que é, no meu caso, eu gosto de 2 gramas de proteína por quilo. Então são 200 gramas. Algumas pessoas pra emagrecer, chegam a comer 3 gramas de proteína por quilo, principalmente atletas. Então vai aí pra 300 gramas de proteína, pra quem pesa 100 gramas. Quem pesa 50, ou pra quem pesa 100 quilos. Pra quem pesa 50 quilos, por exemplo, uma mulher bem magrinha, ela, então a gente coloca 2 gramas por quilo, a gente tá falando em 100 gramas de proteína por dia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque 500 miligramas é muito pouco. Então se eu vou suplementar, digamos, 20 gramas, eu vou precisar de 40 cápsulas pra atingir o total. Se eu vou suplementar 60 gramas, como é o meu caso, hoje a minha dieta, eu tenho 60 gramas de whey por dia, no meu shake, a gente tá falando de 120 cápsulas pra atingir 60 gramas de proteína. Ou seja, essa cápsula não compensa. Porque 500 mg é nada, né? E um ovo, por exemplo, a título de comparação, tem 7 gramas em média de proteína. Um ovo. Então só pra você ter o total de um ovo em proteína, você precisaria de 14 cápsulas. Então o preço pode parecer muito bom à primeira vista, mas é ineficaz, né? Você precisa tomar muita cápsula, aí você tem que tomar praticamente mais de um pote por dia, ou às vezes até um pote por dia, depende aí do quanto você for suplementar, pra conseguir um valor que supra a sua carência da dieta, tá? Portanto, eu não vejo utilidade, ok? Mas fica a seu critério, todos nós somos livres. Aqui vai ter o link pra você acessar outras opções de proteína, outras opções de albumina, que talvez se encaixem mais com o seu bolso, com a sua necessidade diária e com o que você tá buscando, tá bom? Então aí é só acessar o link na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora pra gente analisar a albumina da Growth. A Growth é uma das marcas que mais vendem suplementos no Brasil, né? É bastante atleta de destaque, uma marca muito reconhecida, é muito confiável. Ela tem duas opções de albumina que na verdade é a mesma, só muda o tamanho, tá? Então ela tem a opção de um quilo e de meio quilo. Claro que de um quilo acaba saindo um pouco mais em conta pela quantidade ser maior, né? Então a gente analisando aqui, vamos ver as opções, tá? Eles oferecem vários sabores, além do natural. E vamos ver a tabela. Eu gosto bastante de albumina por questão de preço, né? Preço costuma ser bem convidativo e por isso que na época que não dava pra eu comprar whey, eu ia de albumina. Albumina é um suplemento de muita qualidade. O problema dela é que o sabor não é tão bom, dissolve muito mal e costuma dar gases. Então assim, muita gente acaba não escolhendo albumina. Mas se o seu foco é preço mesmo, preço não tem como. A albumina é imbatível, porque a qualidade é top, o aminograma é muito bom e claro, né? Você acaba tendo aí um preço bem convidativo. Bom, a gente tem aqui então o natural, que são 30 gramas a porção e vem 24 gramas de proteína, ou seja, realmente a tabela é bem certa. O ingrediente é clara de ovo pós-teorizada e desidratada, correto. O que isso quer dizer? Que não tem adição de mais nada além da própria albumina. Então é assim que tem que ser. Os outros que tem saborzinho, olha só, pioram um pouco. Então eles adicionam aqui um grama de carbo e perdem um grama de proteína. Porém, é uma perda irrisória. É um ganho de carbo irrisório. Se você for ver, mantém até o número de calorias, 102 calorias, 102 calorias, porque soma um carbo e diminui uma proteína. Então assim, na prática não muda nada, tá bom? E você tem aqui a clara de ovo pasteurizada e desidratada e você tem um aromatizante, tal, a sucralose para dar um docinho, um saborzinho. Beleza? Então, eu se eu fosse adquirir, eu pegaria eu pegaria a opção de sabor, porque a clara de ovo é bem ruim o sabor. Então se você pode ter algo que desça mais fácil, melhor ainda, né? Bom, a gente tem também a opção aqui na Shopee, olha só. A Shopee também está vendendo, tá? Então se a gente for colocar um quilo, 93, sai bem mais caro do que na Growth direto. Então nesse caso, não compensa comprar na Shopee, beleza? É melhor você comprar direto realmente do fornecedor, do fabricante, você vai conseguir um preço melhor e ainda vai ter confiança de estar saindo direto da fábrica deles, né? Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu joinha. Aqui na playlist a gente tem outras análises de outras albuminas e também tem na descrição aí o link para você estar acessando suplementos, fazendo suas compras e assim garantindo a suplementação sua diária para chegar nos seus objetivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, aqui é o Victor Palandre e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Profit. A Profit é uma marca famosa, ela tem diversos tipos de suplementos e a albumina é uma das melhores proteínas que a gente tem na suplementação porque vem diretamente do ovo. Aqui a gente tem um quilo pelo preço de R$65,00. Então, é... 500 gramas, né? Sai R$32,00, R$33,00. Você já está dentro aí do normal de um preço de uma albumina. Então o preço está bacana. Pode até parcelar em R$6,00 de R$10,00. Olha só. Aqui o pessoal avaliando em 4,9 de 5 estrelas, né? Então tem uma pessoa aqui que votou uma estrela que ela disse fui vítima de um golpe desse vendedor. Meu produto veio violado só com a embalagem e isso é um produto e tal. Mas deve ter sido algum azar, alguma coisa porque a maioria, 139, votou 5 estrelas. Então tem que averiguar bem. Às vezes ele deu azar, alguém abriu, né? Vendas é assim, né? Nunca dá para agradar 100%, sempre surge algum problema, alguma coisa, alguma entrega errada e tal. Mas o que é legal a gente analisar aqui, tá? Tabela nutricional. Eu não achei a tabela dessa albumina tão boa, tá bom? Porque, olha, numa porção de 30 gramas a gente tem 10 gramas de carboidrato. É muita coisa. A albumina ela vem do ovo. Então por que diabos vai ter carboidrato se o ovo não tem carboidrato? Entende? Então eles adicionam esse carboidrato. E aí diminui também a proteína. É normal ter uma porção de 30 gramas de uma albumina ter uns 24, 25 gramas de proteína. Então aqui tem 18, tá bem abaixo. E aí eu fui analisar aqui os ingredientes e dá para entender o porquê. Olha só. Clara de ovo desidratada, tá certo? Proteína concentrada do soro do leite, então é até interessante que eles coloquem whey protein, né? Não sei porquê. E maltodextrina, olha só. Maltodextrina é carboidrato. Então eles adicionam esse carboidrato no produto e é por isso que diminui aí a questão da proteína, tá? Provavelmente deve ser um saborzinho bom, então isso impacta, né? Às vezes o docinho que eles querem colocar no produto que aumenta o carbo e diminui a proteína. Esse tem aqui uma outra também, ó, 21 gramas de proteína e 8 gramas de carboidrato. Não sei porque tem duas tabelas. Ah, esse aqui é o sabor natural. Ah, olha só. O sabor, o que tem sabor, chocolate, morango, baunilha, paçoca, creme de avelã, é essa tabela. O que tem o sabor natural, que não tem adição de mais nada de sabor, é... tem um pouco menos de carbo e um pouco mais de proteína. Mas ainda assim, eu não escolheria. eu preferiria pegar de uma marca que entrega a albumina pura. Porque aí sim, eu vou estar comprando de fato a cara do ovo que eu quero desidratada. Beleza? Então é isso, é questão de gosto, de questão de opinião, tá? Eu tô dando a minha opinião. E se você quiser adquirir essa albumina, você pode clicar no link aqui na descrição. Clicando no link, você também pode escolher outros suplementos, pode escolher a albumina de outras marcas. Então é só você clicar no link que você vai ser direcionado aqui pra loja. E aí você pode escolher se você quer... Aí você vai ter frete grata, você pode escolher parcelar ou não, né? Enfim, aí você vê o que você acha melhor pro seu bolso, pra sua dieta atual e pras suas necessidades. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palangi e vamos analisar agora a albumina pura de 500 gramas, meio quilo da proteína pura. Pronto, entrega aqui. Vamos analisar tudo sobre ela, tá? Bom, começando aqui, informação nutricional, albumina proteína pura, porção de 40 gramas, vem 32 gramas de proteína e 1 grama de carboidrato. Ou seja, a informação nutricional dela é boa porque a albumina realmente tem que ter uma grande proporção de proteína porque a albumina ela vem justamente do ovo, né? Então, faz sentido e justamente não pode ter muito carbo porque o ovo não tem carboidrato. Então, a informação nutricional dela tá correta. Victor, a gente tem laudo? Não temos laudo, tá? Então, é aquilo. Ou você acredita na marca, na informação da empresa ou então você arrisca outra marca porque a gente não tem laudo então a gente acaba tendo que confiar ou desacreditar o que tá na tabela, beleza? Bom, aqui fala dos benefícios, tá? A tabela de novo e beleza. Então, ok. A gente tem aqui a opção de chocolate, natural, cappuccino, morango ou crepioca, graciana e barbosa. Olha só. Nem sabia que tinha essa parceria. e dependendo aqui, você escolhe, por exemplo, chocolate 89,90, natural 89,90, cappuccino 89,90, morango 89,90, crepioca 28,90. Olha só. Bem mais barato, né? Por que será? Mas, enfim. Então, aí você pode você pode estar escolhendo aí a opção que você achar melhor, tá? Bom, eu imagino que o chocolate, cappuccino deve ser bem gostosinho, né? Porque a albumina tem uma dificuldade realmente em descer, né? Esse é o maior problema da albumina que eu vejo. Além de diluir muito mal na água, o sabor é terrível e também dá gases pra caramba. Mas, pensando em preço, é imbatível em comparação à whey protein. Tá bom? Aqui a gente tem as avaliações da galera. Ah, olha só. Olha só um ponto importante, hein? Você que tá aí me assistindo. Por que que o crepioca da Graciane é mais barato? Muito mais barato, né? A gente tava achando estranho. O cara comprou, nosso amigo Robson comprou aqui, ó. E o da crepioca tem 20 gramas de carbo e apenas 5 gramas de proteína. Ou seja, não é a mesma coisa dos outros. Não é albumina pura. Provavelmente, ó, tem fécula de mandioca, ovo integral e clara de ovo pós-teorizada. Ou seja, como é crepioca, eles colocaram justamente a mandioca. E isso aumenta muito a questão do carboidrato e diminui a proteína. Então, ele é mais uma crepioca de verdade mesmo do que uma albumina em si. Portanto, se você quer a proteína, fuja da crepioca e compre as outras opções. Chocolate, natural, cappuccino ou morango, tá bom? Olha aí o Robson salvando a gente de uma furada. Muito bom, chegou rápido, satisfeito, gostei, perfeito estado, chegou rápido. Então, realmente aqui parece ser confiável, beleza? Ele é enviado de Santo André, perto de onde eu moro aqui. Então, é uma saída fácil para São Paulo, então por isso deve chegar rápido também, beleza? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aqui no link, aqui na descrição vai ter o link para você acessar, você pode acessar para comprar essa albumina ou então ver outras opções e pelo link você escolher a que você mais ache legal para o seu atual momento, questão de financeiro, questão de preferência de marcas e das suas necessidades diárias. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos de volta para analisar a albumina da Sports Nutrition. Albumina pura, zero açúcar e glúten, 26 gramas de proteína por dose. Achei interessante isso, zero glúten, porque ovo não vai ter glúten, então nenhuma albumina tem glúten, mas achei interessante que eles deixaram isso bem evidente, às vezes nem todo mundo sabe. Aqui a tabela nutricional, 33 gramas da 3 colheres de sopa tem 1,5 grama de carbo, beleza, 26 gramas de proteína, beleza, ou seja, é realmente a tabela de uma albumina pura, então eles realmente não misturaram nada. Os ingredientes aqui, clara de ovo pós-utilizada desidratada sem adição de açúcar e lactose. Então eles realmente fizeram o produto certinho. Não tem avaliações de produto, não tem nenhuma venda ainda, olha só. E o preço, o preço está um, está um pouquinho mais alto que a concorrência, mas também não muito alto. Se você quiser conhecer a marca, você não vai estar pagando tão mais caro que os outros, só um pouquinho a mais, dos outros que a gente analisou aqui no nosso canal. A marca eu não conheço, também se alguém falar assim, Vitor, tem laudo para saber se entrega o que está na embalagem? Não tem o laudo, então é questão de você confiar na marca, confiar na embalagem e testar, beleza? Por ser albumina, dificilmente tem falsificação, essas coisas, porque a clara do ovo ela é bem barata. então é normal assim, albumina pelo menos, diferente do whey, entregar o que diz que é realmente, tá? Bom, então é isso, é uma albumina legal, uma albumina pura e pode agregar bastante aí na sua dieta, complementando o total de proteínas que você precisa no seu dia. Fechou? Deixei o link aí na descrição para você adquirir essa albumina e qualquer outro suplemento que você estiver precisando, qualquer dúvida, só deixar nos comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar a albumina turbo de meio quilo da Black School, Black School que já é uma marca bem consolidada, bem grande no mercado, ela tem uma linha bem completa de suplementos e a albumina é um deles. Será que é uma escolha interessante? Vamos analisar. Bom, primeiro de tudo, em relação à entrega aqui o pessoal comentou 5 de 5, então o pessoal falando que chegou certinho, recebeu em perfeito estado, beleza, então isso aqui já é um ponto legal dessa loja aqui que a gente está analisando o produto, mas se a gente for ver agora a albumina tem uma questão aqui que para mim é determinante, tá? essa albumina turbo da Black School ele é a base de albumina com maltodextrina, ou seja, não é albumina pura. O que isso significa? Na tabela, a gente tem aqui uma porção de 40 gramas, 10 gramas é proteína e 27 gramas é carboidrato, ou seja, é mais um hipercalórico isso aqui do que uma albumina mesmo, eu diria, porque se você for comparar essa tabela dessa albumina com a tabela de uma albumina que é feita apenas com clara de ovos, você vai perceber uma mudança gritante, uma albumina pura, ela tem um grama de carbo no máximo, que é um resquício, e de proteína tem na faixa dos 24 gramas para 30 gramas, no caso 40, que então então teria 32 gramas de proteína para 40 gramas da porção, ou seja, é uma inversão completa, aqui tem muito mais carbo que proteína, sendo que a albumina nem tem porque ter carbo, já que vem do ovo, e o ovo não tem carboidrato, aqui nesse caso esse carboidrato vem da maltodextrina, eles adicionam essa maltodextrina, provavelmente o sabor é bom, e também acaba se tornando um hipercalórico, eu acho que não compensa, não vale a pena, porque se eu estou comprando uma albumina, eu quero que venha a albumina pura, não um mix, mas aí vai de cada um, vai do seu planejamento, da sua dieta, e de como está tudo estruturado, fechou? Mas a minha opinião é essa, eu não compraria, eu compraria uma albumina pura mesmo, que vem só a clara do ovo desidratada, aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição, que você pode estar acessando essa albumina ou outros suplementos dentro da Shopee, e aí você escolhe aquele que mais se encaixa com o que você está precisando nesse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, nesse vídeo vamos analisar a albumina X-Lab, X-Lab, tá? Então, uma marca aí não muito conhecida, mas que vende essa albumina de um quilo por R$35,00. agora, nesse exato momento está esgotado, mas talvez quando você esteja assistindo não esteja mais esgotado, tá? Então, aqui a gente tem uma albumina que tem R$4,9,00, o pessoal está falando que realmente chega direitinho, que entrega certinho, muito bom vendedor, então, é uma fonte confiável aí, segundo a galera, porém, tem um ponto aqui, né? A albumina dessa marca, eles não têm aqui a tabela nutricional, então, eu fui perguntar para o nosso amigo Google sobre essa albumina, joguei a albumina X-Lab, né? No Google, aqui apareceu, então, a informação nutricional dela, vamos lá, 30 gramas da porção vem 10 gramas de carbo, 18 gramas de proteína, ou seja, não é uma albumina de boa qualidade, tá? Porque a albumina, ela vem da clara do ovo, eles desidratam a clara do ovo, ou seja, não é para ter carboidrato, só resquícios, coisa de meio grama, um grama no máximo, sabe? Uma coisa assim que não faz diferença nenhuma, e é para ter 85% de pureza de proteína, então, numa porção de 30 gramas aí, a gente teria, agora tem que fazer as contas, é um pouco difícil, teria que ter uns 20 e poucos, 24 aí, gramas de carbo, de proteína, desculpa. Portanto, pouco carbo, quase nada, e mais de 20, no mínimo, 24, 25 gramas de proteína, então, é uma proteína, é uma albumina, provavelmente, dessa marca, que eles diluem com alguma coisa, ou colocam açúcar para ficar mais gostoso, e a albumina não é para ser gostoso, a albumina é ruim mesmo, porque vem da clara do ovo, então, eu já tentei de tudo, já tentei misturar com xarope, misturar com chocolate, toddy, de tudo, sem ter a ver se descia e tal, e ainda assim, é difícil para caramba. Aí eu fui com a força, foco, fé e coragem, e virava, virava, então, fazia careta e virava. Não é para ser gostoso, mas é barato, então a albumina costuma ser muito barata. 35 reais o quilo dessa aí, para você ter uma noção, você for comparar com whey e proteína, a diferença é absurda. Vitor, o whey é melhor que a albumina? Não. Os dois são fontes muito boas, muito boas de proteína. Então, por que o whey é tão mais caro? Porque o processo para você conseguir o soro do leite é mais difícil. E também tem a questão de o whey ter mais saída do que a albumina, porque o sabor é melhor, a dissolução é melhor, e não dá tantos gases igual a albumina dá. A albumina dá uns gases, como se estivesse comendo ovo, então é um pouco complicado. Mas tirando esses três pontos negativos, compensa super. Proteína de alto valor biológico, é um minograma top pra caramba, é um preço muito bom, é só realmente a questão de não ser muito prazeroso. Então vai muito no bolso de cada um, tá bom? Então mesmo eu não aprovando essa albumina, eu não compraria, vou deixar o link aqui para você clicar, onde você pode estar vendo outros suplementos, outras albuminas de melhor qualidade, whey potência, se você não quiser albumina, enfim, você pode estar clicando aqui embaixo no link, você vai ter acesso aí a frete grátis e todas as outras coisas que estão vigentes aqui na Shopee. Combinado? É isso então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, e nesse vídeo vamos analisar o isobolic, 2 kg de whey protein isolado com albumina, da NutriHealth, tá? Muita gente está comprando esse produto, como a gente pode ver, até está esgotado, mas talvez quando você esteja assistindo não esteja mais esgotado, não tenho como prever, mas qual que é um ponto aqui importante para a gente analisar? Ele mistura whey e mistura albumina, como diz aqui na embalagem, tá? Também tem proteína isolada, aqui tem whey protein isolado, albumina e proteína isolada de soja, então é um combo aí, um mix bem interessante, porque todos eles são proteínas com bom aminograma, então apesar de ser um mix e ter proteína de soja, que muita gente torce o nariz, proteína de soja é uma proteína boa, então não há problema nenhum nisso. O que eu vejo mais da soja, o problema às vezes é a questão de diluição, uma vez eu comprei proteína de soja pura, e não dava para abater de jeito nenhum, virava uma gosma, muito difícil de beber, então acabou que eu por facilidade, eu nunca mais comprei proteína de soja, mas o aminograma é bom. O preço também é muito bom, R$67,92 para 2 quilos, ou seja, está muito bom o preço, né? Aí o que muita gente acaba me cornetando aqui no canal é, Vitor, mas será que entrega o que está na tabela nutricional? Porque a tabela é muito boa. 40 gramas numa porção, você tem 32 gramas de proteína, e 5 gramas de carbo, está ok, está dentro de uma proporção bacana, então é uma opção muito boa, se tudo que for dito na embalagem for verdade, e eu não tenho um laudo, ninguém fez um laudo desse produto, então quem quiser comprar, vai ter que comprar na coragem, vai ter que arriscar confiando na marca. Se não confia na marca, então é melhor não comprar, ok? Esse é um ponto importante, eu estou analisando a tabela com as informações que eu tenho, mas muita gente fala, ah, a tabela mente, eu não tenho como afirmar se isso é verdade ou não, se está mentindo ou não. Então é muito por conta e risco, ok? A tabela é boa, o preço está legal, apesar de ser um mix de proteína, mix com soja, tudo, não deixa de perder a qualidade, mas a gente não tem como garantir o que está no rótulo. O Thiago Figueiredo aqui, ele falou que tem um sabor bom, parece ter bastante isolada, mas como são 2kg, ele acha que é só, é como se o pelo da soja, já com o sabor, fosse R$35,00 só o quilo. Então está valendo, não entendi bem o que ele falou aqui, mas pelo que ele disse, a caixa veio amassada, um pedaço da embalagem estava aberto, e tem a aparência de velha. Então também tem essa avaliação aqui, deixada pelo Thiago. Beleza? É isso, então aqui embaixo tem o link, você pode estar clicando no link, para ter acesso a outras promoções, e outros descontos, caso você não queira adquirir o Isobolic. Então se você quiser comprar de outra marca, também acesse pelo link abaixo, que você vai ter acesso a mais opções, de suplemento, de whey protein, de creatina, de hipercalórico, para você estar conseguindo um preço legal, e uma qualidade boa. Fechou? É isso então, eu te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, e nesse vídeo vamos analisar a Albumina Power, da Absolute. Então o que ela entrega é bom, vale a pena, custo-benefício, bora lá. Começando então pelo tamanho, 500 gramas o saco, a um preço de R$29,95, ou seja, está dentro do padrão. Aí o padrão é mais ou menos isso, de R$30, R$32, R$28, R$35, então está dentro da média de mercado, para uma albumina, tá? Vamos ver a tabela, se está legal, se está condizente. 28 gramas, entrega 22 gramas de proteína, e 1,6 de carbo, ou seja, está também uma tabela bacana, está entregando bastante proteína, o que se espera de uma albumina, então está dentro realmente do padrão de mercado, de boa qualidade, tá? Vamos ver aqui, se tem mais informações, produto está pronta, entrega, ainda não tem avaliações do produto, não teve nenhuma venda, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas você pode ser o primeiro, ou então, se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, pode conferir se tem novas avaliações, ok? A marca eu não conheço, não posso falar sobre ela, também não tem um laudo, mas se você estiver disposto a conhecer, querer experimentar, vou deixar o link aí na descrição, para você estar adquirindo essa albumina. Se você quiser pegar de outra marca, que você já conheça, esteja mais confortável, pelo link na descrição, também você vai conseguir acessar, diversas opções e ofertas bacanas, para você colocar esse suplemento aí, dentro da sua casa, tá bom? Então, veredito final, uma albumina que parece interessante, a tabela é muito boa, o preço está condizente, e é isso, então, pode ser muito bom aí, bem aproveitado dentro da sua dieta, para complementar o que falta de proteínas, nas suas refeições. Um forte abraço, então, e eu te espero no nosso próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandres, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui do nosso canal, dessa vez, para analisar a Albumix, que é a albumina da Integral Médica. Integral Médica, que é uma das maiores, talvez a maior marca de suplementos no Brasil, e ela tem uma gama gigantesca de suplementos, muito bons, muito confiáveis, e a Albumix, a albumina, é uma delas, então vamos analisar aqui, a questão do produto, a gente tem a tabela aqui, bom, 20 gramas da albumina da Integral Médica, entrega 15 gramas de proteína, e 2 gramas de carboidrato, ou seja, está na quantidade certinha, é o que se espera de uma albumina, porque se você fizer, vezes 5, dá 100, dá 75 gramas, 75% de pureza, tem algumas albuminas, que entregam 85 gramas de pureza, então assim, não é a da Integral Médica, não é a mais pura das albuminas, mas também não está muito abaixo delas, então assim, é uma mudança, que beleza, é aceitável, uma vantagem da Albumix, é que tem um mix de minerais, então tem cálcio, magnésio, ferro, manganês, cromo, iodo, selênio, e tem também um mix de vitaminas, eles colocaram a vitamina B, do B1 até o B6, B12, vitamina C, D, E, então eles enriqueceram a albumina, e tornou o suplemento mais interessante, até do ponto de vista dos micronutrientes, é uma vantagem, então também é um diferencial que eles entregam aí, em relação ao valor, por ser uma albumina de marca, acaba sendo um pouquinho mais caro do que as outras albuminas sem marcas, como por exemplo, CP ovos, fit ovos, naturo ovos, que são marcas assim, não tão reconhecidas pelos seus suplementos, logo, vai de cada um, se você gosta da marca, você aceita então pagar um pouco mais, para ter a marca na sua casa, se você não liga tanto para a marca, que às vezes compensa economizar um pouco, e pegar de uma mais desconhecida, como uma CP ovos, fit ovos, que tem aqui na nossa playlist do canal, beleza? De toda forma, é um suplemento legal, aprovado, e você pode estar adquirindo aí, se você quer economizar até mesmo em relação ao whey, porque a albumina é uma proteína de alto valor biológico, de muita qualidade, e acaba que sai bem mais barato do que o whey protein, o whey protein é mais gostoso, mais fácil de diluir, e tudo mais, só que, o preço é um pouco mais alto, então se você quiser economizar a albumina, acaba sendo uma opção muito boa, fechou? É isso então, um forte abraço, vou deixar o link aí na descrição, para você estar comprando a albumina, ou qualquer outro suplemento que você quiser, e te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, e vamos analisar nesse vídeo, a albumina da Bodybuilders, então a gente tem aqui na Shopee um pack de 3 sacos por R$64,90, muito bom o valor, porque são daí 1,5 kg, então cada pack sai por R$20,00, R$21,50, então está um preço muito, mas muito bom. Agora resta a gente ver se o produto é realmente legal, se a tabela dele é bacana. Um ponto importante de cara, é a gente ver a lista de ingredientes, olha só, proteína concentrada do soro do leite, ou seja, primeiro que já não faz muito sentido, que é uma albumina, então por que vai ter proteína concentrada do soro do leite? Depois vem a albumina, depois proteína concentrada da soja, depois proteína isolada da soja, então ficou meio estranho isso aqui, ou seja, é uma mistura, é um blend de proteínas, beleza, beleza, eu normalmente não acharia ruim, porque aqui fala, a composta por 4 proteínas combinadas, eles falam aqui, então eles misturam 1, 2, 3, 4, então assim, é um blend e tal, beleza, eu não acharia ruim, o problema é que a tabela não é legal, olha só, quando você entra aqui na tabela, vou dar um zoom para a gente ver, olha só, a gente tem aqui, que é total de gordura 0,9, beleza, resquício, tá tranquilo, 10 gramas de carboidrato, então, putz, já aumentou muito, então na porção de 30 gramas, você tem 10 gramas de carbo, e só 15 gramas de proteína, numa albumina pura, a gente teria, aqui uns 24, 24, 23, 25, por aí, gramas de proteína, em qualquer outra marca de qualidade, então a gente está perdendo cerca de 9 gramas de proteína, por cada porção, isso, se você multiplicar pelo tanto que vem no saco, acaba sendo um prejuízo, às vezes, de doses, ou seja, não vale a pena, além do mais, você ganha aqui calorias do carbo, que você não precisaria ter, se você quer comer carboidrato, come um leite condensado, um doce de leite, que é gostoso, não vai ingerir carboidrato, num suplemento de albumina, não faz sentido, então eu não curti, eu não cumpriria, mas aí vai de você, você escolhe, você tem o livre-arbítrio, então aqui na descrição tem o link, para você estar acessando essa albumina, e diversos outros suplementos, e outras albuminas, que eu acredito ter uma tabela melhor, beleza? Aí fica a seu critério, acesse o link, adquira os suplementos que você precisa, e bora cuidar da saúde, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palani, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, agora para analisar a albumina da marca DIN, uma marca não muito conhecida, mas que entrega uma albumina bem interessante, já vou explicar porquê, beleza? Primeiro de tudo aqui, entender um saco com 500 gramas, meio quilo, a R$47,00, não é dos mais baratos, tem opções mais em conta, mas beleza, é o preço que eles quiseram cobrar, ainda assim é bem mais barato que o Whey Protein, por exemplo, mas a gente consegue achar outras albuminas, na faixa dos R$30,00, R$35,00, então, só se você quiser conhecer a marca mesmo, ou então se você achar uma promoção boa, eu, na albumina, prefiro pagar entre R$30,00, R$35,00, beleza? É um suplemento, é uma albumina com 80% de concentração, ou seja, a cada 100 gramas de albuminas, 80 gramas de proteína, então, se você pega 20 gramas de albumina, você tem aí 16 gramas de proteína, ou seja, uma concentração muito boa, uma concentração dentro aí da faixa que eu acho válido, que é de 75% para cima, então 75% para cima é uma concentração boa de proteínas numa albumina, tá bom? Não foi vendido nenhum ainda por esse vendedor, enquanto eu faço esse vídeo, mas também temos outras opções de albumina aqui dentro da Shopee, fechou? É isso então, então se você queria saber sobre a marca, essa albumina aqui, saiba que ela está aprovada, é uma albumina com uma concentração alta, e é aquilo, ah, Vitor, mas diluiu mal, o Vitor, o sabor é muito ruim, mas é isso, é normal, toda albumina é assim, porque a clara de ovo é assim, a clara de ovo dilui mal, para você beber, ela fica meio grossa, ruim para caralho, o sabor também não é bom, porque é o sabor de clara de ovo, então assim, a albumina vale muito a pena pelo preço, porque é muito mais barato que um whey protein, mas em questão de palatabilidade, palatabilidade, olha só, ou questão de prazer sensorial, é terrível, não vale a pena, mas o preço mesmo, se o bolso estiver apertado, e você precisa suplementar proteína, a albumina é a melhor escolha, beleza? É isso então, qualquer dúvida é só falar, clica aí no link da descrição, para comprar os seus suplementos, e eu te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, nesse vídeo vamos analisar a albumina Hardcore, que não sei qual é a marca, não sei se é Power, não sei se é Force, deixa eu ver se fala aqui, é, esse é o nome da albumina aqui, ali vem 100 gramas, tá? 100 gramas então, pelo preço de 15 reais, ou seja, se a gente for pegar o padrão de 500 gramas, meio quilo, então 15 vezes 5, 75 reais, ou seja, tá, tá meio caro, tá caro, porque o padrão é mais ou menos 30, 35 reais, meio quilo de albumina, até mais barato às vezes, então, tá mais que o dobro do preço de mercado, beleza? Então, apesar de às vezes você olhar e falar, ô, 15 reais, mas são só 100 gramas, é importante ficar atento nisso, quando você for escolher seus suplementos, tá bom? A tabela aqui, informação nutricional, uma colher de 28 gramas aproximadamente, não é chá no caso, Uma colher de chá, não, uma colher de chá vem menos, tá errado aqui, mas 28 gramas, vem 2 gramas de carbo, e 28 de proteína, tá, tá errado também, porque não tem como, um, 28 gramas, ter 28 gramas, né? Seria 100% grau de pureza, não dá, além disso, 28 mais 2 dá 30, então, tem mais carbo e proteína do que o, o tanto de pó, isso é matematicamente, fisicamente impossível, portanto, tá meio estranho esse produto aqui, é, eu ficaria com o pé atrás, ainda mais pelo preço, eu não compraria, tá bom? Então é isso, não tem muito o que falar, mas, como as informações estão estranhas, o preço não tá interessante, é um risco aí, você querer, você querer comprar essa, essa albumina, tá bom? Mas no link aqui na descrição, você pode clicar e ter acesso a outras marcas, outros suplementos, e assim você tá adquirindo a albumina, que você acha mais legal pro seu bolso, e pra sua saúde. Um forte abraço então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi, estamos de volta pra falar agora sobre a albumina Hardcore. Essa albumina Hardcore, ela vem em um saco de 1kg, e tá a um preço de R$69,00, tá? Então, meio quilo equivale a R$34,50, ou seja, tá dentro da média de mercadoria, do preço de uma albumina, tá? Então, preço, ok, primeiro ponto aí já analisado. Agora vamos ver a questão da tabela nutricional, vamos lá. Uma porção de 30 gramas, ele entrega 1,5 gramas de carboidrato, 24 gramas de proteína, e 0 gramas de gordura. Ou seja, é então uma tabela bem interessante, porque você tem uma pureza boa, uma pureza aí de 80%. 30 gramas vem 24 proteína, 80%, certo? E também vem pouco carbo, um resquício, né? Um grama aí, que é normal, porque o ovo aí não vem carboidrato mesmo, né? Então, não faz sentido ter mais do que isso. Também não tem gordura, porque a gordura do ovo fica na gema. Portanto, é um suplemento interessante, o preço tá legal, a tabela é o que consta, entrega certinho, não tem laudo, então não tem como a gente comprovar que o que tá na tabela é o que o produto entrega, mas aí é só questão de realmente confiar na marca, né? Se você quer a marca, se você confia, se você quer conhecer, compra. Se você não se sentir confortável, compre de outra marca, beleza? Também dá pra você ver, assim, o produto quando você misturar com água, a albumina dilui muito mal, a albumina tem um cheiro forte, a albumina tem um sabor muito ruim, então é fácil de identificar quando é a albumina, tá? Ah, Vitor, nossa, mas se é tão ruim assim, por que que vale a pena comprar? Por causa do preço. Se você for comprar um whey protein, você vai pagar muito mais, aí você vai ter sabor, vai ter diluição, é uma delícia, mas você vai pagar muito mais por isso, se você quer economia e resultado, a albumina é o melhor que tem, porque a proteína é de alto valor biológico, é tão bom quanto o whey protein, e o preço é maravilhoso, tá bom? Então, é isso, aqui até eles falam dos ingredientes, olha, clara de ovo desidratada, proteína concentrada do soro do leite, olha só, então eles misturam um pouco ainda com o whey protein, não sei porquê, e diz que tem uma autodextrina, olha só, uma autodextrina é carbo, então é estranho, porque eles dizem que tem carbo, mas quando você vê a tabela, tabela não aponta, aponta 1.5 só, só se esse 1.5 for só de uma autodextrina, pode ser também, a gente não tem como saber, então realmente é questão de você ver, se está disposto a conhecer a marca, ou se você prefere, garantir alguma de uma marca, que você já conheça e confie, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição, para você acessar, e você escolher qual albumina você quer comprar, ou qual outro suplemento você está precisando, um forte abraço então, e eu te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para analisar mais uma albumina, agora da marca Health Labs, então é uma embalagem bem bonita, resta a gente ver se é um produto, de boa qualidade nutricional, primeiro, antes vamos ver a questão do preço, vem meio quilo, meio quilo a 36 reais, ou seja, está dentro aí de um preço razoável, a maioria das albuminas estão entre 30, 50, 30 a 40 reais, meio quilo, tem umas mais baratas, mas, uma média aí, uns 30, 30 e pouquinho, então 36 não foge muito, a entrega aqui, o pessoal falando que chegou certo, chegou tudo bem, eles só não fornecem para a gente a tabela nutricional, vamos ver se tem no nosso Google, achamos, aqui está, porção de 20 gramas, então, a gente tem aqui duas colheres de sopa, 6.9 gramas de carbo, 10 gramas de proteína, zero de gordura, ou seja, infelizmente, reprovado, porque 20 gramas de albumina, uma albumina de alta qualidade, pura, a gente teria algo como, 16 gramas de proteína, então a gente está perdendo 6 gramas de proteína, por cada porção, que na verdade é esse carboidrato, que não deveria existir, o normal seria 0.9 de carbo, e 16 de proteína, e não 6.9 de carbo, porque ovo não tem carboidrato, então de onde vem tanto carbo? Eles inserem maltodextrina, às vezes, ou qualquer outro tipo aí, de fonte de carboidrato, isso não é legal, porque a gente acaba comprando a albumina, querendo pureza, querendo bastante proteína, e vem aí menos proteína e mais carbo, acaba que dá o mesmo tanto de calorias, e você ainda não consegue bater o tanto de proteína que você precisa, se você quer comer carbo, come um doce de leite, um leite condensado, pode gastar seu carboidrato com alguma coisa gostosa, não com o ingrediente que vem dentro da sua albumina, então eu particularmente não gosto, não curto, não compraria, tá bom? Mas se você quiser arriscar, se você quiser provar mesmo assim, você é livre, aqui na descrição tem o link para você acessar a albumina, e você também pode estar vendo aqui, nos suplementos alimentares, outras albuminas, outros suplementos, outras opções muito bacanas aí, para estar colocando dentro da sua casa, e melhorar sim a sua saúde. Um forte abraço então, e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, vamos analisar agora a High Albumin, da Leader Nutrition. Então, essa albumina aqui, ela está vencendo vendida a R$50, não é lá um preço tão bom assim, tem assaltos que é vendida a R$20, em média R$17, R$20, tem naturovos que é R$30 e poucos reais, então R$50 eu acho meio salgadinho já, tá? Minha opinião. Mas talvez às vezes você encontra, talvez às vezes você encontre algum desconto, alguma oportunidade boa. Aqui por enquanto está esgotado, mas talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo, o estoque tenha sido reposto, ou então você pode comprar em outra loja, que venda esse mesmo produto. A entrega aqui é 5 estrelas, o pessoal gostou, falou que entregou certinho, tudo mais. Eles não falam aqui a questão da tabela, vamos dar uma olhada então, aqui no nosso doutor Google. Saca só, então nós temos aqui, que 25 gramas, vem 11 gramas de carbo, e 11 gramas de proteína, ou seja, reprovado, né? Uma albumina pura, uma albumina que é somente a clara de ovo desidratada, tem que ter aí pelo menos 75% de pureza de proteína, ou seja, a cada 100 gramas, 75. Aqui, uma porção de 25 gramas, vem 11, ou seja, está menos do que a metade, está em uma pureza de uns 40% aí, né? Uns 45. Então não é o que a gente espera de uma albumina, tá? Outro ponto aqui também, a gente teria que ver os ingredientes, né? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que tem os ingredientes. Ingredientes, albumina desidratada, maltodextrina, provavelmente. Então provavelmente é a maltodextrina que justamente está dando esse aumento aí de... Não consigo ler que está muito pequena aqui, mas acredito que seja a maltodextrina, que é o que dá esse carboidrato. Algumas marcas colocam porque fica mais palatável, mais fácil de diluir também às vezes, então assim, dá uma diluída. Mas não é o que a gente espera desse produto, correto? A gente está comprando algo que a gente quer que seja somente aquilo. Então, além disso, dependendo da dieta, esses 11 gramas de carbo vai fazer diferença. Às vezes o seu nutricionista calculou albumina, 30 gramas de albumina, mas calculou com 80% de pureza. 75, que é a média, uma albumina pura. Aí você compra uma dessa, você vai ter, além de menos proteína, você vai ter mais carbo. Então você já vai estar bagunçando a dieta que você vai estar realizando. Então, na dúvida, compre sempre de marcas que vendem albumina somente a cola de ovo pasteurizada desidratada. Naturovos, CP ovos, fit ovos, saltos, que são marcas aí não muito conhecidas, mas que tem uma albumina de boa qualidade. Beleza? É isso então. Qualquer dúvida aí, só falar. Clica no link da descrição para adquirir os suplementos que você está necessitando nesse momento. E qualquer dúvida, só dá um toque. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Maxi Ovos. Então aqui a gente tem um pacote de um quilo a um preço de R$ 88. Esse preço aí não está muito legal, porque dá R$ 44,00 meio quilo, sendo que a gente encontra meio quilo de albuminas boas por R$ 30,00, R$ 28,00, R$ 35,00. Então está um pouquinho acima aí do que a gente encontra no mercado, tá? Bom, vamos ver se aqui a gente tem a tabela dele. Clara de ovo desidratada, aroma artificial, sucralose. Então realmente, pelo que parece, não tem mistura, só que aqui não mostra a nossa tabela nutricional aqui. aqui tem uma imagem, mas está muito pequena, deixa eu ver se está para aproximar. Então aproximando aqui, a gente tem uma porção de uma colher de sopa, 12 gramas, 10 ou 11 gramas de proteína, não tem gordura, e 0,6 gramas de carbo. Ou seja, a tabela realmente é boa. É uma pureza alta, não tem mistura, não tem maltodextrina, entrega realmente a clara de ovo desidratada que a gente está buscando. Ou seja, o produto é bom, o produto entrega o que a gente precisa, o que a gente busca, é o que mais se... é uma tabela digna, uma tabela honesta para uma albumina, mas o preço, esse valor não está legal. Se você achar por preço mais em conta ou se você gostar da marca, beleza, aí você vai lá, compra e tal, mas eu escolheria opções mais em conta. Beleza? Em relação a entrega 5 estrelas de 5, então o pessoal está curtindo a entrega, chega certinho, o que é um bom sinal aí caso você queira comprar desse vendedor. Você também pode entrar aqui, eu vou deixar o link na descrição para você acessar outros suplementos, outras marcas, e assim você escolher a que você acha melhor para o seu bolso e para a sua saúde. Combinado? É isso então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Naturovus. Essa é a última marca que eu comprei de albumina, é uma marca com uma qualidade muito boa, a gente vai ver a tabela nutricional dela, e ela tem disponível também vários sabores como banana, baunilha, chocolate ou morango, tá? Essa proteína aqui, essa albumina, é uma proteína de alto valor biológico, porque ela vem da clara do ovo desidratado, e também o entregador aqui, o vendedor tem cinco estrelas, o produto chega certinho, então é um lugar que vende aí um produto e realmente entrega, né? Aqui não tem a tabela, então eu tive que buscar no nosso Google, e é o seguinte, aqui ó, uma porção de 28 gramas dessa albumina da Naturovus, entrega 2 gramas de carbo, tá bom, resquício, e 22 gramas de proteína, ou seja, é realmente uma qualidade muito alta. De 28 gramas, 22 é proteína, então basicamente quase tudo é proteína, tá? E o interessante também é que até a de sabor costuma ser menor, né? Costuma ter menos proteína, também mantém a mesma quantidade de proteína e de carboidrato, que é uma boa, porque se pode dar um sabor, né? Por que não? Afinal de contas, a albumina já é ruim pra caramba, então se puder tornar menos ruim, é melhor pra gente. Ruim no sentido, eu digo, de sabor, a albumina não tem gosto bom, é cara de ovo desidratada, né? Então não tem como esperar que seja uma delícia. Além disso, a diluição é ruim, não é tão boa, e costuma dar muitos gases em algumas pessoas que são mais, que tem mais sensibilidade ao ovo, né? A maioria das pessoas, né? O ovo costuma dar uns gases bem complicados, mas o preço é ótimo, né? R$33,00, meio quilo. A gente tá falando aqui de uma proteína de uma altíssima qualidade por R$30,00, meio quilo. É muito mais barato que o Whey Protein e é tão bom quanto o Whey Protein. A diferença é que justamente não é tão gostoso, não é tão palatável, tão fácil de beber. Mas se o bolso estiver apertado e você tiver que mandar a proteína pra dentro, manda a bala na albumina. Beleza? Então é isso, vou deixar aí o link pra você estar realizando a compra, espero que você goste aí do produto, se não, no link você vai conseguir ver outras opções também de albumina, de Whey, creatina e qualquer outro tipo de suplemento que você esteja necessitando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma aula aqui pra gente analisar a albumina powder 100 gramas da marca C2 Alimentos. Aqui a gente vê que é um pacote de 100 gramas, então por isso que tá R$6,99. Se a gente for levar pro padrão que é 500 gramas, então é 7 vezes 5, R$35,00. Ou seja, tá dentro, o preço por grama tá dentro do padrão mesmo. Tem a Saltos que é mais barata, já tem por R$17,00, R$20,00, mas o padrão mesmo é R$30,00, R$35,00, então tá dentro. Beleza? Bom, vamos ver aqui a tabela, tá? Então, dando uma olhada aqui na tabela, 28 gramas vem com 1,6 de carbo, 24 de proteína e 0,2 de gordura. Ou seja, é uma tabela esperada pra uma albumina. Então, como a albumina é a clara de ovo desidratada, ela não vai ter carboidrato, vai ter só esses resquícios aí, coisa de 1 grama, não vai ter gordura porque a gordura do ovo fica na gema e vai ter somente proteínas mesmo, proteína de alto valor biológico, um minograma muito bom. Então, essa é uma opção muito legal sim de albumina pra você adquirir caso você queira incluir esse suplemento na sua dieta. E o vendedor aqui ele tem 5 de 5, então ele entrega certinho, é um cara confiável, se você quiser comprar dele aí vai estar o link na descrição, tá bom? Ou então, se você quiser comprar de outra marca, outros suplementos, pode clicar no link também que você vai poder escolher o que você quer levar com descontos bons, preços aí convidativos pra sua dieta. pra sua alimentação, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, te espero no próximo vídeo, um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palani, seja bem-vindo a mais uma análise de albumina, agora da marca Saltos, é uma das mais famosas que tem, uma das mais tradicionais, assim, que eu me lembro, mais antigas, assim, que eu, quando eu comecei a treinar, acho que já tinha essas saltos e o preço dela é muito bom, até por isso que está esgotado nesse momento, na madrugão, mas talvez tenha em outras lojas, ou então, nesse momento que você esteja assistindo a esse vídeo, ela já tenha voltado, estoque, o preço é ótimo, R$18,50, meio quilo, então R$36,00 aí, um quilo de albumina, é muito em conta, e a clara de ovo pasteurizada e desidratada, que é a albumina, tem um alto grau de pureza, então olha aqui, numa porção de 14 gramas, uma colher de sopa, você tem 11,8 gramas de proteína, ou seja, basicamente quase tudo é proteína, tem uns resquícios de carbo, normal, e não tem gordura, ou seja, uma tabela impecável, rende bastante, então, se você precisa tomar 30 gramas de proteína por dia, é só você tomar, então aí, 3 colheres de sopa, então é assim, é um negócio que tem uma qualidade alta, não é misturado com maltodextrina, não é misturado com açúcar, não é misturado com outros ingredientes, é pura, aí você vai falar, Vitor, mas o sabor é ruim, mas é, a clara de ovo não é gostoso, você está tomando clara de ovo, o que eles fazem, eles pegam a clara do ovo, tiram toda a água dela e vira pó, mas não é para ser gostoso mesmo, é para ser barato, se você quer algo gostoso, você compra o whey protein, só que você vai pagar mais, se você quer preço, custo, benefício, não tem nenhum melhor albumina, porque o aminograma da albumina é ótimo, a absorção é boa, tudo bem, dá uns gases, mas até aí, faz parte do, né, do, ossos do ofício, né, como dizem, beleza, também tem minerais, tem vitaminas, é, é um alimento muito bom aí, para você estar inserindo na sua dieta, beleza, então é isso, aqui na descrição, eu vou deixar o link, para você estar adquirindo suplementos, que você precisa aí, no seu dia a dia, qualquer coisa, só falar, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para mais um vídeo da nossa playlist de albumina, dessa vez para analisar a super albumin da probiótica, então essa é a albumina dessa grande marca tradicional no Brasil, aí que impulsionou o fisiculturismo lá atrás, nos anos 2000, quando ainda começava por aqui, nem era tão popular quanto é hoje, uma marca bem, bem respeitada, e eles têm essa, essa opção aqui, que entrega meio quilo de proteína, com a seguinte tabela nutricional, tá, ela entrega 10 gramas de carboidratos, e 12 gramas de proteína por porção, de 25 gramas, a minha opinião em relação a isso, é que essa não é uma albumina muito pura, tá, o grau de pureza dela é mais baixo, se for pegar 25, 12, dá menos de 50%, né, 45, 48%, alguma coisa assim aí, precisa calcular na matemática, mas por que que isso não é legal? Porque uma albumina que é pura, ela é clara de ovo desidratada, e tão somente, logo, ela costuma ter uma pureza acima de 75%, 75%, 80%, às vezes até 85%, portanto, tem menos proteína do que deveria nesse suplemento, e tem mais carboidrato do que deveria, então, quando a gente fala em clara de ovo desidratada, não é pra ter carboidrato, porque ovo não tem carbo, né, no máximo os resquícios, são 2 gramas, assim, coisa irrisória, mas agora 10 gramas, é porque alguma coisa tem, e eu fui pesquisar os ingredientes desse suplemento, achei aqui no Google, ele tem de ingredientes, veja só, clara de ovo, dá até pra dar um zoom aqui, será? Não, não funcionou, mas é clara de ovo desidratada, maltodextrina, ou seja, maltodextrina é o carboidrato, óleo vegetal de palma, biotina, beleza, é, o ponto é justamente esse, a maltodextrina, eles adicionam essa malto, é, pro suplemento ficar mais palatável, ficar mais gostoso, só que isso também agrega em carbo, então, se você tá numa dieta, por exemplo, low carb, pode ser que esse, se você calcular direitinho, não vai conseguir encaixar essa, essa albumina, por quê? Porque você vai ter que encaixar uma albumina que não tenha carbo, né, você tá numa cetogênica, por exemplo, você vai deixar carboidrato pra fruta, às vezes, pra salada, mas você não vai querer que a sua albumina tenha carboidrato, compreende? Então a questão é, não é que é errado, mas, quando eu compro uma albumina, eu quero uma albumina que venha somente a clara de ovo desidratada, né, não vou querer um mix, até porque, se for pra eu comer 10 gramas de carbo, eu prefiro, comer uma colherada de doce de leite, um pouquinho de leite condensado, que vai dar no mês, e vai ser mais gostoso, concorda? Logo, eu não adquiriria, tá a minha opinião pessoal, mas, aí vai de cada um, vai da sua dieta, do seu apreço pela marca, o preço tá legal, tá dentro aí do, do, do padrão, é, 30, 40 reais, então tá beleza, e entrega pra todo o Brasil, frete grátis, né, pelo menos, pra esse endereço aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a parcela também no cartão, aí você pode estar adquirindo esse suplemento, ou qualquer outro pelo link da descrição, então aí no link você vai ter acesso a mais opções, whey protein, creatina, bastante coisa com preço super da hora, fechou? é isso então, um forte abraço, e te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti, e estamos de volta pra mais uma análise de Albumin, agora pra falar sobre a marca Body Action, a Albumin W-Tex, né, ela tá desgotada nesse momento da madrugão, mas talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, já esteja no ar, ou então você pode adquirir também em outra loja, tá, então aqui temos essa Albumin de 500 gramas, o preço dela não é tão convidativo, tá, R$62, se você for ver a da Saltos, por exemplo, é R$17, então, com esse valor aqui, você pega quase 2 kg de Albumin da Saltos, né, então assim, só se você gosta realmente muito da marca, porque o preço dela não compensa, beleza? Ah, vamos ver aqui a tabela dela, 30 gramas, entrega 24 gramas de proteína, 2 de carbo, 2 de gordura, beleza, tá, tá dentro, não deveria ter gordura, na verdade, né, deixa eu ver os ingredientes aqui, proteína concentrada do soro do leite, olha só, é por isso então, eles colocam um whey, eles misturam o, a clara de ovo desidratada com whey, não deveria, né, porque a gente tá comprando o Albumina, não deveria ter, deixa eu ver se eles falam aqui, eles nem falam, nem falam, então assim, é um produto que não é puro, não é clara de ovo desidratada pura, por isso que a tabela dela é assim, né, tem essa um pouco de gordura, é normal ter um pouquinho de carbo, uns resquícios e tal, mas a qualidade é boa, dá aí 80% de, 80 não, 70%, deixa eu ver, 6, 80%, 80% de grau de pureza, tá legal, não tá uma, uma pureza baixa, tá certo, tá dentro, tem um pouquinho de gordura que não deveria, mas tudo bem, chega a ser irrelevante, 2 gramas, mas o preço eu acho que não compensa, então assim, é um produto bom, não é um produto ruim, mas o custo-benefício não é tão legal assim, beleza? É isso então, aqui na playlist a gente tem mais análises de albumina, aqui no link da descrição você consegue estar adquirindo suplementos por preços muito bons, com entrega rápida e segura, e qualquer dúvida, só entrar em contato, um forte abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.